Olá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje eu trouxe aqui um convidado especial. Tá lá! O Tom trabalha comigo no teatro, ele faz peça comigo há um tempo já. E eu trouxe o Tom aqui pra conversar com a gente hoje sobre cinema, porque ele adora cinema, assim como eu. E ele pretende, num futuro bem breve... Bem breve, é janeiro, fevereiro. Ele pretende, num futuro breve, criar um canal no YouTube falando sobre cinema, bem focado no cinema, mas um cinema mais cult, né? Enfim, não sei se é bem essa... É mais ou menos essa pegada. Vamos ver o que vai surgir. Mas enquanto vocês ainda não têm o privilégio de ver o Tom no YouTube, vocês podem seguir ele no Instagram, que ele faz vários pequenos vídeos, né? Sim. Sobre cinema. E você quer falar alguma coisa? Cara, eu não queria falar que eu tô super nervoso pra falar no canal. Não precisa ficar nervoso. É tudo caseiro, tudo anárquico, a gente tá aqui na cama de Tom. Eu pedi pro Tom escolher cinco filmes que foram pra ele, os melhores filmes de 2017. E não são os melhores de 2017, são os que estrearam em 2017, né? Sim, tem uns que estrearam lá fora em 2016, né? É. E eu escolhi cinco filmes também, que pra mim foram os filmes que eu mais gostei de 2017. Então a gente vai falar sobre esses filmes, lembrando que a gente escolheu por uma questão mais emocional esses filmes. Sim, total. Não é porque eles são, assim, os melhores filmes tecnicamente. Eu falei que eu ia ter na lista, acho que uns dois filmes meio polêmicas esse ano, assim. Foram filmes que foram ou muito vaiados ou muito aplaudidos, né? No circuito. O primeiro filme que eu escolhi, na verdade, foi o último que eu assisti. Foi o Mother, do Darren Aronofsky. Me surpreendi bastante. Eu vou aproveitar, porque esse tá na minha lista de um dos melhores filmes de 2017. Então a gente já mata dois coelhos numa cajada. Como que é dois coelhos numa cajadada só? Eu fiquei muito surpreso com o que o Darren fez em termos de roteiro com o filme. Porque eu achei muito foda ele ter colocado em toda a ambientação dentro de uma casa. Tem uma inspiração muito grande no Anjo Exterminador. Nossa, do Bunhoel. Gente, assistam esse filme do Bunhoel que é muito bom. É maravilhoso. E a partir disso ele começou a criar o roteiro também. O roteiro que ele criou em cinco dias. Eu falo sempre que o cinema trabalha muito com símbolo, né? E eu acho que ele soube captar bem essa questão do cinema de trazer a simbologia das imagens pro roteiro. Porque é um filme muito simbólico, né? Ele abre muitas possibilidades de leitura. É tudo muito grandioso. E é tudo muito visceral. E esteticamente eu gosto muito desse filme também. Da fotografia dele eu gosto bastante. E eu só não gosto, que eu já falei num vídeo aqui, da Jennifer Lawrence. O primeiro filme então, os dois escolheram igual. Eu e o Tom, a gente tem um gosto muito parecido pra cinema. A gente gosta muito de conversar sobre filme. Então talvez... Não sei se vai ter outro igual, mas vamos ver. Ah, eu acho que tem. Qual que é o seu segundo filme melhor de 2017? Manifesto. Ah! Manifesto. Escolhi esse também. Escolhi Manifesto. Ele tem uma proposta muito bacana, porque ele é um filme performance, né? Ele vem de um trabalho de um artista plástico, que é o Julian Roosevelt, que é alemão. E eu acho que é um filme super necessário pra quem é artista. Ele questiona muito a nossa função social atual de artista. Ele abre fazendo uma puta crítica ao capitalismo, né? E ele vai direcionando a gente pra vários manifestos que poderiam chegar, eu acho que a ser maçantes, assim. Mas a forma como a Cate Blanchett é camaleônica nas personagens, a forma como tudo em volta muda, conforme a historinha que ela tá contando ali, em cada 13 personagens que ela faz, ela faz com que o filme, ele se torne uma coisa única, assim. Eu gosto muito desse filme, eu acho que ele dialoga muito com o que a gente tá vivendo, pensando nas discussões que se questiona, né, atualmente. Ah, o que que é arte, o que que não é arte, qual que é a função do artista. Só que eu acho que você falou uma coisa no começo, que é justamente, eu acho que é o ponto ruim dele, entre aspas, que ele conversa muito com quem é artista. Ah, sim. E com quem não é, porque eu acho que esse é um problema da arte, às vezes, sabe, de ficar muito conversando com quem também é artista. Acho que a gente tem que encontrar meios de extrapolar a bolha pra conversar com outras pessoas. Mas isso não é, na verdade, um defeito do filme, ele é só um filme mais nichado. O terceiro melhor filme do ano de 2017 é o Como Nossos Pais. Ah, não acredito! É o meu também, eu escolhi esse filme. E você que me indicou, você falou muito pra eu assistir. Nossa, é muito atual essa história, né? Acho que o cinema brasileiro, ele sempre foi muito datado em algumas particularidades de temas, assim, né? Sim. Então a gente passou por um período também que o cinema brasileiro, ele focava muito na questão do crime, no rio, na favela, etc. Exato. E aí também o negro que era muito estereotipado dentro dos filmes e os filmes policiais, então ele não criou uma característica própria. Eu acho que agora tá tendo mais gêneros, assim, tá tendo terror, tá tendo drama. E o legal de ver é que são filmes que estão tomando muito espaço lá fora, por exemplo, no festival de Cannes, no festival de Veneza. Eu acho que os roteiros, eles estão se tornando mais apropriados, sabe? E o que eu gosto, como nossos pais, é que é um roteiro muito simples. É muito simples e os personagens são tridimensionais. Mas todos, não tem aquele, ah, esse aqui é o bonzinho, esse aqui é o malzinho. Todo mundo tem todas as complexidades de um ser humano. É possível você encontrar aquela pessoa na esquina. Mas tem muito ali o famoso esquerdomático. Tem, é, bom, vamos lá, vamos falar a real, porque o personagem do Paulo Vilhena, ele é o esquerdomático. É, assim, na vida social dele, ele é aquele cara que fala que não, tem que existir o feminismo, eu sou feminista, eu cuido da floresta amazônica, eu sou a pessoa que cuida da natureza. E em casa, o discurso é outro, né? Qual que é o outro filme? Pois agora, me pegou, se eu não lembro se esse filme é desse ano ou do ano passado. O Vermelho Russo. A gente vai colocar o Vermelho Russo e aí a gente depois, eu vou pesquisar na internet se é desse ano, do ano passado. E aí eu coloco aqui. Eu fiquei na dúvida porque eu assisti esse ano. Ele é um filme meio que documentário, porque ele retrata a viagem de duas atrizes pra Rússia. E elas vão estudar o método de atores, Stanislavski, na Rússia, de preparação. Aí fala um pouco da trajetória dessas duas mulheres, de descobertas delas nesse processo e da relação de amizade delas também. E de novo, é um roteiro muito simples e eu acho um roteiro muito sincero também com as personagens, assim, com a história. E foi uma surpresa gostosa, assim, de ter visto. É um filme bem bom. Falar meu quarto filme, que é um filme que eu já falei aqui nesse canal muitas vezes. Não estreou esse ano, mas eu vi esse ano, tá? Que é Capitão Fantástico. Ah, eu sabia que era Capitão Fantástico. Pela temática do filme, pela construção da vida da família daquele cara. Eu gosto muito do que ele acredita, das coisas que ele busca pra vida dele, pra família dele. E eu acho que o filme, ele toma uma direção de que no final você não vai falar assim, ó, viver assim é melhor ou viver de outro jeito é melhor, sabe? Você fica na dúvida que nem tanto é o céu, nem tanto é o mar. Ele não é um filme didático, né? É, eu gosto muito. E eu acho a história bem contada e aquelas crianças são lindas. E eu acho que todo ano eu vou assistir esse filme. E aí todo ano eu vou falar que é o melhor filme do ano. E aí efetivamente, assim, falando, eu acho que foi o meu filme do ano, assim, porque mexeu muito comigo. E eu falei, caramba, aquela, sabe quando você vai, você, sei lá, assiste uma peça ou vê uma obra de óleo, você fala, meu, eu queria fazer isso. É o Poesia Sem Fim, eu já adorava. Ai, eu escolhi esse também. Eu escolhi esse. Poesia Sem Fim, pra mim, é incrível. Eu acho que ele é de uma delicadeza e de uma responsabilidade pra falar sobre arte. Enfim, eu fiquei muito feliz que ele é o segundo filme de cinco que você não fez com Jodorowsky, né? É, eu assisti Poesia Sem Fim porque Tom indicou. E eu gosto muito desse filme também. Eu acho que ele é uma poesia mesmo, né? Ele realmente é uma poesia sem fim. Ele é gostoso de ver, ele tem alegria, tem melancolia, tem tudo ali, né? Você vai, assim, indo, navegando em diversas emoções assistindo esse filme, né? Tem umas coisas que me dão um nojinho, tem umas cenas, assim, que me dão um pouco de aflição de ver. É, mas isso que é bom, né? Ele trabalha com todos esses sentimentos nossos. Eu acho um filme genial, assim. E aí, se for falar de parte técnica também, trilha sonora, roteiro, direção de arte. Nossa, a direção de arte dele é maravilhosa. É maravilhosa. Tem umas cenas grandiosas de couro, né? Eu gosto pra caramba. E a gente falou cinco já. Ah, foi tranquilo, né? Foi. Ah, porque eu acho que você cria um ambiente tranquilo, assim, de conversa. Eu acho legal. Foi tranquilo. Ah, como agora o Tom vai ter um canal no YouTube, a gente vai fazer vários vídeos juntos porque a gente gosta. Que a gente gosta, que a gente gosta de falar muito, de falar muito sobre cinema. A gente gosta muito de falar sobre cinema e a gente gosta de bastante coisas parecidas. Sigam o Tom lá no Instagram porque mesmo se ele não criar esse canal, vocês vão ter um Instagram lindão pra acompanharem, que ele tem um Instagram lindo. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Comentem aí embaixo quais foram os melhores filmes de 2017 pra vocês, na opinião de vocês. Tem algum desses filmes que a gente falou aqui que tá na lista de vocês. Se vocês não sabem de nenhum desses filmes, não fazem a menor ideia do que a gente falou. Tipo, nada a ver se o filme tá na nossa lista. Nada a ver. Enfim, comentem aí o que vocês quiserem comentar. Muito obrigada mais uma vez. Me sigam lá no Instagram. E até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Bra. Bra. Eu fiquei muito nervoso falando, gente. Você fica nervosa. Eu fiquei quente, sei o que acontece. Eu também fico nervosa às vezes. Eu fico nervosa comigo mesmo. Sério? Eu fico.